Pelo Hernando, o rebote é tricolor, vem o chute colocado no canto, agora passa, vai direto pela Língua, fundo é tiro de meta, Everaldo tentou, ficou lamentando, toma aqui pro Fluminense, vai pro cruzamento, chute do Luciano de primeira, ele não pegou forte na bola, faz o corte em cima do pão do Vick, tira o cruzamento, vai sobrando, Luciano bateu fraquinho, o chute não sai cheio, é boa lá pela esquerda, tem o cruzamento do Everaldo, Marco Júnior defendeu Maílson, Marco Júnior de bicicleta, mandou na rede por fora, e quase faz um golaço aqui no Maracanã, primeira boa, jogaram do Everaldo, tirou no cruzamento, Marco Júnior, Maílson, o zagueiro não afasta o Adriel só ali, e o Michael Júnior, Michel Baços, as costas ali do Ayrton Lucas, Michel Baços bateu na trave, rebote e blocador, furou, o lance do Michel Baços, hein, grande lançamento do Raul Prata, Michel Baços já domina, triblando ali o Ayrton Lucas e bate, ataque do Fluminense, a bola lançada pro domínio do Everaldo, ele vai pra dentro da área, o Everaldo rolou, chute colocado, e a defesa do Maílson, o Fluminense lá pela direita, o corte pra dentro, arriscou pra gol, e a bola passa, subindo à direita no gol do Maílson, o Ayrton autoriza, Daniel levantou, desvio, gol, não, o Ayrton vai parar, vai marcar, impedimento, hein, sinalização, sinalização,